Tome Dalila Davidson, divulgações Parceiro de Beto, sai do chão Vai buscar Dalila, vou falar do meu peito Eu disse que é também Vai buscar Dalila, vou falar do meu peito Tome Dalila, Tome Dalila Corta, vai, 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 vai Tome Dalila, Tome Dalila Ô come É Dalila pro lado, é Dalila pro outro Vai mexendo Vai mexendo Dalila Vai mexendo Tome Dalila, Tome Dalila Tome, Tome, Tome Suiga meu maestro Vai, 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 vai Lombrado é mais gostoso E velho sem galo já cantou Bela do chiclete abraçou Carinhos não se inventou A Dalila Carinhos não se inventou A Dalila Tome Dalila Sai do chão, sai do chão, sai do chão Vai, vai, vai Tome Dalila Danila, Tome Vem, vem, vem Vem, vem, vem Sua divulgações Ô vai buscar Vai buscar Vai buscar, Danila Tome, Tome Tome Dalila Tome, 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 Tome Tome, Tome Tome, Tome Banho de Sol, Bahia Davison Divulgações Quem gosta da brinca joga a mãozinha em cima Canta aí Banho de Sol Banho de Sol Banho de Sol Banho de Sol Chegou o verão Chegou o verão Banho de Praia Só é paixão Sai do chão Sai do chão, vai Sumigão, sumigão, sumigão Joga a mão, joga a mão Empurra, empurra, empurra Sai do chão Olha o raga Olha o raga Olha o raga Suíno, suíno, suíno Todo mundo vai no suíno Todo mundo vai no suíno Eu disse banho de sol Que essa menina Tome, 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 Tome Tome, 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 Tome É tentação É tentação Vai de praia É tentação Quem tem coragem Quem tá feliz Sai do chão, sai do chão A galera vai no suíno Eu sou o canário 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 Vem, 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 vem Não é, velho Isso banho de sol Ele tem coragem E tem coragem Todo mundo Eu sou o canário É pra descer Quebrando ruí, né Pará 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 Quem tá feliz joga a mãozinha em cima A torcida do Bahia joga a mãozinha em cima A torcida do Vitória Que tem fé em Deus, quem gosta da briga joga a mãozinha em cima Quem gosta da putaria dá um gritão Um, dois, sai do chão, vai Vai, 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 vai Vai, joga a mãozinha aí Fumata subiu, é fumata subiu Vai, 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 vai Fumata branca essa é a sua dança, que tá todo mundo se enxaca Eu fumo ver, 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 eu fumo Vai, 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 vai. Cara de Santinho, dizia ser, vamos. Judas Iscariote. Olha a traição, joga a mão pra cima, vai, 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 vai. Andando entre os reprosos, pregando a união, rodejando no rosto, estremendo a traição. Se tem algum traíra aí, apunta pra ele. Olha a traíra, e você tá na mira. Traíra, e você tá na mira. Cara de Santinho, dizia ser, vamos. Já que estou gritado, quem vê cara não vê coração. Para de Santinho, dizia ser, vamos. Mas a gente surpreta, eu sou que eu cara não vê coração. Discriminação não, discriminação não. Nós somos todos irmãos. Vai, vai. Você tem algum traíra, e você tem algum traíra. Eu sou um traíra, e você tá na mira. Vem, 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 vem. Vem no meio da periferia. Eu sou atalho, eu sou retardo, eu sou da correria. Eu sou um traíra, e você tem algum traíra. Eu sou um traíra, e você tem algum traíra. Ai, alemão! Ô, alemão! Pega o alemão, segura o alemão. Tu vai crescer, eu te verão. Alemão, pego o alemão. Eu sou um traíra, e você tem algum traíra. Eu vim no campo, vim no meio da periferia. Não sou um traíra, eu sou um traíra, eu sou um traíra, e você tem algum traíra. Eu vim no campo, vim no meio da periferia. Eu sou um traíra, eu sou um traíra, eu sou um traíra. 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 Eu sou um traíra, eu sou um traíra, eu sou um traíra. Eu sou um traíra, eu sou um traíra, eu sou um traíra. E olha, choquei! E olha, choquei! E olha, choquei! Lá vem PM, vacilão Lá vem PM, joga bom, joga bom Certo, chão, certo, chão Lá vem PM, lá vem PM Lá vem PM, lá vem PM E olha choque, olha choque Acontece, a civil, ae Olha choque, olha choque Troca tiro com a Rondese, com a PM, com a civil Tirar de uma miserável, eu não meia até sofrer Lá vem PM, joga bom, joga bom, joga bom Lá vem PM, lá vem PM Lá vem PM, lá vem PM Lá vem PM, vai, vai, segue o chão Empurra, empurra, vai Lá vem PM, lá vem PM Lá vem PM, lá vem PM Bota base, bota base, bota base, bota base E eu não sou popó, mas eu vou ver Eu não sou fofó, eu vou dar Muro na cabeça dele, o agraça a polícia militar Eu não sou fofó, eu vou dar Vou dar o caminho pra provar Vai pegar, Pichu vai pegar Pichu vai pegar Pichu vai pegar Pichu vai pegar Opa, pega Pichu vai pegar 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 Corta os pavos, vai Corta os pavos, negro Corta os pavos, o chaco direto, o chaco direto Empurra, empurra Meu maestro, Bahia A bronca A bronca passando é madeira, viola Sai do chão, sai do chão Tô ali na coca Pedindo papel E joga no dia pra cima Agora bate na palma da dor E joga no dia pra cima Não dá vontade E fudão, a bronca apareceu E fudão, a bronca apareceu E fudão, a bronca apareceu Um, dois, três, vai A bronca passando é madeira, viola Joga a mão pra cima Sai do chão, sai do chão Sai do chão, vai, 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 vai Vai fazendo som Pra ela fazer o som Sai do chão, vai, 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 vai Essa é a banda droga Sai do chão, vai, 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 vai Sai do chão, sai do chão 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 A bola tá gordinha, a mança é gostosinha A bola tá gordinha, a mança é gostosinha Vem pro meu lado e vem, meu lado e vem Vai rolar parceiro, relaxe Tá maluco, relaxe Vai Bahia Abra aí Empurra, Juco Quem gostou faz barulho aí Davidson, divulgações Imagina essa porra no carnaval mesmo Imagina aí essa sujeira no carnaval Gente, queria dizer que é um prazer pra gente Dar bronca Isso aqui, Itaberaba Prazer, uma satisfação muito grande Desculpem o atraso Mas não foi nossa culpa Mas não importa Passada a gente passou a borracha Vim fazer o som, e aí véi É a bronca A bronca Davidson, divulgações Qual foi, véi Desse templo até vexado E quanto seu brother até fez E aí véi Joga pra cima Vai, vai, vai Vai, 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 vai E aí véi E aí véi E aí véi E aí véi Vem véi Vem véi Davidson, divulgações Vem véi Vem véi Vem véi Vai, 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 vai E aí véi E aí véi E aí véi E aí véi Vem, 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 vem Eu faço fazer nada por você, se me verá, me ensina até Pra que a paz ver, 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 o meu sorriso tá no comando Eu trigo no palco que é megre, palco que é dar e não vencer Tudo que a paz quer fazer, tá querendo, eu quero E aí, vem, 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 vem Vem, 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 E aí vem, vem vem, vem 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 vem, vem vem, vem 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 vem, vem vem, vem vem É droga Davidson, divulgações Falava Love Um abraço, grande Elmo Meu amor Davidson, divulgações Amor, amor Quero saber Por que você não volta A gente tem que se entender Meu amor Por que você não volta A gente tem que se entender Davidson, divulgações Lembra do lindo, bonito, que marchamos juntos Eu criei em você Em qualquer lugar sempre rolava Em qualquer lugar Rolava Love Em qualquer lugar Sempre rola Em qualquer lugar Sempre rola Em qualquer lugar Em qualquer lugar Rolava Love Vem vem, vem Parabéns Amor Tocam Sim Eu boto tudo só se for até o talo. Eu boto tudo só se for até o talo. Eu boto tudo só se for até o talo. Eu boto tudo só se for até o talo. Eu boto tudo só se for até o talo. Eu boto tudo só se for até o talo. Eu boto tudo só se for até o talo. Eu boto tudo só se for até o talo. Eu boto tudo só se for até o talo. Eu boto tudo só se for até o talo. Eu boto tudo só se for até o talo. Eu boto tudo só se for até o talo. Vai, 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 vai. Eu boto tudo só se for até o talo. Eu boto tudo só se for até o talo. Eu boto tudo só se for até o talo. Eu boto tudo só se for até o talo. Eu boto tudo só se for até o talo. Eu boto tudo só se for até o talo. Eu boto tudo só se for até o talo. Eu boto tudo só se for até o talo. Eu boto tudo só se for até o talo. Eu boto tudo só se for até o talo. Eu boto tudo só se for até o talo. Eu boto muito. Eu boto tudo só se for até o talo. Eu boto. Eu boto. Aliás subindo. 할ba. Começa na cabeça. La alva. Lieba. She ain't wins. Bye. Foi la malvazinho. A enfim. Foi. que vai e pega, toma uma gelada, e relaxa na pica. Relaxa na pica, 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 relaxa Relaxa na pica, 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 relax Tome pirulito Tome pirulito, tome pirulito Tome todinha, tome todinha, tome todinha, tome todinha Tome pirulito, tome todinha, 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 tome Sempre de você da mãe Eu gosto assim Aqui ó, aqui ó Vai, vai, vem aqui Aqui ó, aqui ó Aqui ó, aqui ó É bem aqui Aqui ó, aqui ó Ela é dela, ela não quer mais sair Muito bom, ele falou que é mesmo dia Moleque louca, ela é boa, eu vou lá Tá pensando que eu não dou carinho E de gente você vai chamar, te pedir Vou te dar Muita, 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 muita Se pedir, vou te dar mãe Eu gosto assim Eu gosto aqui bem devagar Aqui ó, aqui Aqui, aqui Aqui ó, aqui ó Aqui ó, aqui ó Aqui ó, aqui ó Aqui ó, aqui ó Ai Suína maestro Quem gostou? Não grita, não grita, não grita Davidson Que vulgações Gente, essa música é nova É do nosso disco novo Estamos ensaiando, estamos em estúdio agora gravando No disco do verão E fizemos essa música pro carnaval Quem vai curtir o carnaval de Salvador Levanta a mão aí, na moral Então essa música é pro carnaval Tributo ao carnaval Alô, prefeito João Filho Vereador Paraná, grande abraço É nóis, hein Davidson Que vulgações É carnaval em Salvador Se liga meu povo A broca chegou Aqui ó, carnaval em Salvador Carnaval em Salvador Se liga meu povo E a broca chegou Aqui o filho chora E mãe não vê 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 Eu sou o canário Sou do povo A madeira vai descer Na castro Alves A madeira vai descer Sacar os nomes No branco da Maria Paz Todo mundo vem atrás Quando a broca passar na poeira Subiu Vem Atrás do rio Atrás do rio Atrás do rio É adrenalina mais de mil Atrás do rio Atrás do rio É carnaval Em Salvador Se liga meu povo A broca chegou É carnaval É carnaval É carnaval Se liga meu povo O meu povo É carnaval Aqui o filho chora E mãe não vê Aqui o filho chora E mãe não vê Aqui o filho chora Eu sou o canário Sou do povo A madeira vai descer Na Carlos Gomes A madeira vai descer A castro Alves No branco da Maria Faz Todo mundo vem atrás Quando a broca passar na poeira Subiu Vem Atrás do rio Atrás do rio Atrás do rio Beijo 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 Adenalina é mais de mil Eu só curto chiclete se for com banana Bugalito E aí, Tchucco O malandro da era já me confirmou Ele é sincero e tá bravo contigo O malandro da era já me confirmou Ele é sincero e tá bravo contigo Só pode imitar Só pode imitar Só pode imitar Só pode imitar Ô, tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado Inverte, sangalo Carne e o grau Amagarete E o canário Eu faço o meu som porque eu sou a baqueira Sai do chão Ei, Tchucco É, Tchucco Só pode imitar Cidane de Cucumarar Tocco do cidate, Cycocumará Cidane de Cucumará Ta ligado On Camargo Ta ligado, ta ligado Ta ligado, ta ligado Ta ligado, ta ligado Onderão, Onderão, Onderão Onde tem a cabeça de parado Onde tem a cabeça de parado Onde tem a cabeça de barro Onde tem que derrubar Ta ligado, ta ligado Davidson, divulgações Cê mora, Rui Lá! . Você tá maluco da cabeça? Vai! Tá ligado, tá ligado! Ô, senhor descarado! Ô, senhor derrubar! Eu faço o meu som, meu som é bacana Eu só curto chiclete Ciclete de fogo banal Só curto chiclete de fogo banal Ciclete de fogo banal Tá ligado? Tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado Você é cara encarado Tá ligado, tá ligado Eu sou o canário original Se o maluco dá a chave contigo Ele fala que vai te pegar A NSZ tá vendo o conteúdo Você só pode imitar Porque você Tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado Você é cara encarada Eu faço o meu som, meu som é bacana Ciclete de fogo banal Ciclete de fogo banal Ciclete de fogo banal Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado Não, 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 não Não, não, não Não, não, não E Jéssica, velho Caiu Caiu, foi Caiu, foi Caiu, foi Foi ali tocando uma violeira em lá maior Pra galera quebra Chegou a hora da madeirada Ciclete de fogo banal 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 Um, dois, meu maestro, meu maestro Vem, 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 vem quebrando Todo mundo vem, 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 vem quebrando Todo mundo vem salvando E vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr Vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr Eu servi o exército E ela me pegou Eu servi o exército E ela me pegou Prepara, galera! Preparou, apontou, preparou, apontou Joga a mão pra cima! Vai! Vamos correr! Sai do chão! Sai do chão! Vamos correr, vamos correr, vamos correr! Eu servi o exército Eu servi o exército Ela me pegou Prepara, galera! Preparou, apontou, quem tem fé em Deus? Quem tá feliz? Sai do chão! Vai! Vamos correr! Vamos correr! E vamos correr! Vamos correr! E vamos correr! Vamos correr! Vamos correr! Vamos correr! E a galera do corte que passa de noite De burucudu 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 Eles tão de rachada Mas eles tão de rachada Grrrrrá! Rrrrrrrá! Rrrrá! Riúrrá! Bá! Bá! Fazendo assim Vem resi chshopam Vem resi chcroam Vem resi ch Zam hra Não sei quebrar no pau Quebrar no pau Quebrar no pau O agresso é o Major de feira Corta a mão pra tomar por Pra tomar por Pra tomar por Corta a mão Corta a mão Corta a mão Suem, meu maestro Arrenda, são divulgações Abreu Jogo do lar, que vivo do dedo Sonho no olho, você me consegue Jogo do lar, que vivo do dedo Sonho no olho, você me consegue Jogo do lar, que vivo do dedo Sonho no olho, você me consegue Sou derrubado Vou cagar doente, descaralho Vai, vai Ô, mas eu me arrumado Vai, vai Cago doente Cago doente Cago doente Vai, vai, vai Vambora Vou cagar doente, descaralho Empurra, empurra Jogo do lar, que vai Vai, vai Gente o moleque, que vivo do dedo Sonho no olho, mas sempre é conselho Gente o moleque, que vivo do dedo Sonho no olho, você me consegue Gente o moleque, que vivo do dedo Sonho no olho Gente o moleque, que vivo do dedo Vai, vai Vai, vai Show derrubado Vou cagar doente, descaralho Vai, vai Show derrubado Olha o rock Cago doente Cago doente Cago doente Vai, vai Vai, vai Empurra, empurra Vai, vai Vai Swing Swing a porra Que swing é esse? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Empurra Não tente copiar esse swing Não se não sai fumaça do chuíço Chamou o parceiro Divulgações Divulgações Galera do Toque Sutil Tome pé Tome pé Tome pé Tome pé Vou fazer todo mundo dançar Vou fazer todo mundo dançar Eita swing Fica na boca do corpo Faz todo mundo dançar Não venha nem blá 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 Vou te dizer Tome pé 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 Olha o raga peritito Tome, 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 tome O pé, o pé Ei, é na suíde Quando eu te disser Tome, 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 tome Tome, 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 tome Vai o raga? O galeiro de pedras, Duz tá me pepame, tá me pepame Eu Eu O Tome, 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 Tome! Música de Foro Sucesso na minha voz e são até hoje, Lama Maior, Bahia! Davidson, divulgações! Então vou terminar já com esse bloco mesmo. Dá Lama Maior, Bahia, Lama Maior! Lama Maior! Eu te avisei Não levou fé Davidson, divulgações! Te avisei Não levou fé Eu te sétimo e queda Eu te sétimo e queda Tô tiro e queda Tô tiro e queda Se liga a mira de montanha, nem a viagem de você Mas nunca me deu pra mim Fico na porta de meia de falar Para em mim a gente se entender Eu te avisei 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 Não levou fé Eu te avisei Toque Produções E essa menina é bonita, é gostosa demais Eu parei fora dela Só me engana comigo se ela levar Vida pra voz de recente Vem fazer Vem fazer Vem fazer Vem, 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 vem Tá gostoso, pai, tá bom demais Eu admito, hein, se a gente se pá Tá gostoso, pai, dá bom demais E essa gente se pá E a mão daquilo Fuga lindo Fuga lindo Fuga lindo E aí surubão Fuga lindo Fuga lindo Fuga lindo Fuga lindo Fuga lindo Fuga lindo Tá gostoso, mãe Davison, divulgações Davison, divulgações Davison, divulgações Eu adoro essas branquinhas assim Que pensam que a parada vai ser mole E é um barril da porra Valeu gente, obrigado, tchau Tube da Lila Aba João Filho, grande prefeito Vereador Paraná, aquele abraço a Noel Toque Produções, valeu gente Tem vendas, divulgações Parceiro de Beto, de Sagra também Papo de Amelio, da Lila Parceiro de Beto, de Sagra também A Estadaril Tome da Lila Vai, vai Corta, 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 corta Vê, vai Corta, 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 corta